No CompreAuto agora é auge multimarcas em uma loja cada vez mais perto de você Na 7 de setembro e agora aqui no novo endereço Comendador Wetterer 1322, telefone tá na tela 3411-2122 Pra começar tem esse Sandero maravilhoso, vermelho, bacana Carro lindo, 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 é um autêntico 2012 com direção hidráulica, conjunto elétrico E preço especial pra você do CompreAuto, só 21.900 reais Agora pra você que procura um Peugeot com preço especial, dá uma olhadinha ali É um Peugeot Presence 2006, também é completinho com mais direção vidros, travas e muito mais pra você Completinho esse carro super econômico por apenas 14.900 reais Agora vem comigo porque tem Honda, olha que Honda maravilhoso, Honda Fit 2007 Esse carro é maravilhoso, 1.4, ele é completo, econômico, tá bem novo Todo mundo gosta desse carro porque ele é muito econômico, tem um espaço interno fantástico Além de ser completo 2007 com qualidade, tem preço pra você aqui na Audi Multimarcas Só 23.900 reais, eu disse 23.900 Quer uma EcoSport aqui na Audi? Tem na Comendador Wetterer, olha aí Loja nova, trazendo ofertas novinhas pra você É uma Eco XL3, EcoSport 2005, completinha, motor 1.6, é flex, tem roda de liga leve Tá muito nova, tem alarme, vários opcionais e muita qualidade pra você aqui na Audi Multimarcas Olha que preço bacana, hein? 22.900 Audi Multimarcas, agora dois endereços aqui na Comendador e eu fui pra rua 7 de setembro Olha que rápido, já estamos na loja do centro, Audi Multimarcas 7 de setembro 517-3411, 2111 é o telefone pra você fazer o contato e agora tem ofertas na sua tela Pra começar lindo esse Uno, hein? Tá na sua tela um Vivace 1.0 Carro maravilhoso, 2012, ele é o único dono, todo revisado Esse carro tem baixa quilometragem, olha o preço, de 20.900 por 19.900 Quer um carro econômico bacana? Aqui na 7 de setembro na Audi Multimarcas Esse Celta Spirit que tá na sua tela Prata Metálico 2009, lindo, lindo, quatro portas, único dono, revisado Também tem baixa quilometragem, super novo esse carro, de 19.500 por 18.500 Olha o Gol Geração 4 2010, é um Gol lindo, duas portas, super novo Garantia de câmbio e motor pra você do compre-auto de 17.900 Aqui na Audi você leva esse Gol por 16.900 reais Corsa Classic com uma cor bacana, esse vermelho que tá na tela, 2011 Lindo esse carro, único dono, só 66.000 km rodados Tem chave cópia, tem manual, ele é revisado, motor flex de 21.900, baixou pra 20.900 Pra fechar um sedã maravilhoso com tecnologia e muito conforto Tem um C4 Palace, metálico, prata 2010 Carro lindo, completão, único dono, detalhe, automático Super esportivo, super completo, com tudo que você sempre quis De 30.900 por 29.900 reais Audi Multimarcas, agora duas lojas pra você aqui na 7 de setembro Na Comendador ou Éter e o site pra você acessar e conferir tudo Audi Multimarcas.com.br Acelerando no Compre Auto com você